Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Quantos zagueiros vocês usam? 4, 3, 2, quantos zagueiros você usa? Sim, porque hoje a gente vai brincar com a nossa zaga. Eu coloquei 4 zagueiros no meu time, os zagueiros mais top que eu tenho, quer dizer, os mais top eu não sei, mas os que tem over mais alto. Então vamos jogar online com um time super top, quer dizer, o time é o mesmo que eu uso e titular, mas a zaga é bem forte. Mas se você não me conhece ainda, prazer, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal. Galera, tamo aí com o PES 2020 Mobile e hoje a gente vai jogar com 4 zagueiros. Sim, vocês me pedem bastante pra eu jogar com 4 zagueiros e hoje a gente vai jogar com quem? Tem Rubem Dias, DeLite 100, Sanchez e Beckenbauer. Aqui no meu time em reserva tem Colibali, também tem outros jogadores, mas assim que a gente vai jogar com esses jogadores e vamos ver se esses caras destroem. O meu time é o time titular, do meio pra frente é time titular, o goleiro é time titular. Todos aqui, quase todos, na verdade, são time titular. Apenas a zaga que é nova, quer dizer, a primeira vez que eles vão jogar junto. E galera, eu tô com uma dúvida. Eu quero jogar com o Delete, só que ele, sem nenhuma habilidade, sem eu colocar nenhuma habilidade, ele falha muito. Então, o que eu coloquei? Coloquei aqui, ó, Espírito Guerreiro. Essa é uma boa habilidade? Fala aqui nos comentários. Ou vocês querem que eu coloque outra? Qual a melhor habilidade pro Delete? Espírito Guerreiro? Afastamento Acrobático? Fala aqui nos comentários. É isso, vamos pro online e ver se a gente consegue ganhar, que é o mais importante. E como vocês estão vendo, ó, meu GP, 7, 7, 7, 7, 7, 8. Mano, por um, eu não consigo colocar 7. Ah, velho, aí não, hein? Quase, cara, foi por pouco. Mas é isso, vamos começar aqui a zerar nossos eventos e jogar online com esse time muito bom. Bom, joguei aqui uma partida mais cedo, ganhei. Agora vamos pra mais outra. Vamos ver se a gente consegue ganhar com essa zaga. Eu não costumo jogar tanto assim com 4 zagueiros. Vamos ver se dá certo agora. Bora lá. Atualizou os dados. Tá dando aquela bugada. Vamos ver se o cara não... Mano, eu tenho até medo. É, atualizou. O cara tem 1.058. Vamos ver se nosso time veio bom. Nosso zagueiro veio bom, cara. Bem legal mesmo. E se você estiver escutando um cachorro latindo... Um não, são os dois. É, cachorro do vizinho. Espero que eles não atrapalhem tanto o meu vídeo. O cara tem 4.758. E um time legal, cara. O time do cara é legal. Também tem 4 zagueiros, então confronto de 4 zagueiros. E o delete dele ainda não tá full. Tá apenas 58. Quer dizer, 98. Vamos nessa rola bola. Vamos ver se a gente consegue parar esse cara. Ou ele que vai nos parar. Porque o time dele também é forte. Vamos aqui. Ah, falta. Aí sim. Bora. Será que daqui cabe uma? Vamos com o Poesco. Vamos lá, Poesco. Daqui. Eu acredito, hein, garoto. Eu. Nossa, na trave. Se entra, era um golaço. Se entra, meu amigo. Sai de baixo. Porque ia ser um golaço. Vamos ver aqui, ó. Sanchez. Vieira. Rubem Dias. Poesco. Aqui, ó. Dei errar. Coloca aqui, Pogba. Ha. Passou, garoto. Coloca aqui, ó. Nossa, Fernando Torres. Tu é um horror de cabeça, hein, meu amigo. Fernando Torres na velocidade, na finalização, é top. Agora, de cabeça, é um horror. Não, não era aqui, não. Mas já que foi, deixa aí. Vamos lá. Vamos ver aqui. Bola pra ele. Bora. Vi errar. Aqui. Rumenigui. Chegou. Sem. Fazer nada. Sem muito trabalho, Rumenigui. Tá aí. Mano, essa pancada do Rumenigui é muito top, velho. 1x0. Vamos lá. De Bruyne. Boa. Passou. Mas o Donnarumma tá nela. Donnarumma. É isso. Vamos ver aqui, ó. Donnarumma. Pogba. Pogbao. Nedved. Coloca aqui. Nossa. Aqui. Nossa, esse Nedved. Pega essa bola. Adeus. Adeus. Porque aí ia parar dentro do gol. Vamos, Ruben Dias. Ruben Dias. E... Tirou. Ha. Bora. Ruben Dias e Delete na cobertura. Vamos ver aqui, ó. Ruben Dias. Tirar, hein, garoto. Aqui. Sanchez. Nossa. Quatro zagueiros e não parou. Aqui. Delete. Pogbao. Nossa, se fosse uma enfiada de bola... Eu errei. Devei ter dado uma enfiada de bola. Não toque. Vamos. Nedved. Aqui. Vamos. Boa. Aqui. Aqui. O goleiro zagueiro tirou na hora que o fichu tá colocado. Eu coloquei vários zagueiros pra subir. Ah. Cabecei foi pra trás. Mas que beleza, hein, André? Que top. Cabecei. Em vez de cabecear pra frente, cabecei pra trás. Show, hein. Show de bola. E aí, Sanchez. Vai pegar? Ou não, garoto? Vai pegar? Ou não? Pegou. Com ajudinha ali, mas pegou. Bora. Vamos. Vamos, Pogba. Boa. Essa bola foi boa. Vamos aqui, ó. Fernando Torres. O goleiro tirou a bola. Vi errar. Dá aqui, hein, garota? Escanteio. Vai, vai, vai. Escanteio. Não vai ser escanteio. Acabou o primeiro tempo. A gente colocou uma pressão absurda. Só que... Tão empatando. Com o gol de escanteio do cara, a gente tá empatando. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Salve, hein, garoto. Salve essa partida. Salve, hein. Ah, Van Dijk. O que é isso, hein? O que é isso, hein? Bora. Segundo tempo tá complicado, hein? O cara acha que não veio com... Veio com o time todo de zagueiro. Só pode. Só? Meu amigo. Time inteiro de zagueiro. Vamos. Nossa, como assim, cara? Moleque tem... O time inteiro de zagueiro só pode. Porque o cara tá... Todas ele tá ganhando. Sanchez. Ah, cara. O Mané é muito complicado, velho. O Mané. Ah, vai dizer que é pênalti. Boa. Bora. Do Naruma. Último ataque. Último ataque. Vamos fazer esse negócio bem feito. Vamos. Último ataque. Chega de primeira. Nossa. Dava pra avançar. Eu empatei. Que burro, velho. Dava pra avançar. Consegui empatar. O moleque jogou muito bem. A zaga dele jogou bem. A minha, nem tanto. Mas é isso. Conseguimos. Empatar. Não era o que eu queria. Mas tamo lá. Atualizou os dados. Nosso segundo adversário. Cara com a mesma pontuação praticamente do outro. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Que a gente não tá... Meu amigo. Tá complicado, hein? Ganhar hoje tá complicado. O time do cara tem... Três zagueiros. Três. Isso já me anima um pouco. Bora lá. Vamos lá. O menigue. Vamos lá. Agora a gente... Mano. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Se esse cara jogar muito bem... Ele ganha fácil. Mas... Se ele não for... Tão bom assim... Tá? A gente ganhar fácil também. Bora. Vamos aqui, ó. Ah... Bateu no vidro. Ah, o cara... Que isso. Aqui. Vamos aqui, ó. Pergando dois. Vamos. O zagueiro dele tá conseguindo. Três zagueiros tá conseguindo. Até agora. Nossa, Varane. Na hora. Exata, velho. Exata do toque. Adriano. Beckenbauer. Nossa, Adriano é muito absurdo, cara. Como assim? Era pra eu não ter tocado. E eu... Nossa, eu fiz merda agora. Não aguento mais empatar jogo. Ah, tá falando sério, velho. Que vai travar logo agora. Logo agora. Logo agora. Vamos. Aqui. Tá lá. Vamos. Rummenig. Bora. Empatamos. Vamos que vamos. Tempo. Vamos aqui. Nossa, que é isso, cara. Que sorte. Não. O cara deu muita sorte, velho. E o Donnarumma deu muito azar. O cara chutou uma bola de cima da linha. Do nada. Acho que ele nem queria fazer isso. Vamos. Fernando Torres. Ah, cara. Agora a gente vai ter que correr atrás do outro resultado. Do outro gol pra empatar uma bola velha. O cara chutou sem nenhuma pretensão. A bola já tava perdida. Vamos lá. Cristiano Ronaldo. Vamos dar uma respirada. Voltar pro segundo tempo. E tentar ganhar essa partida. Vidal. É isso mesmo. O Vidal tá de zagueiro, cara. Nem reparei nisso. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Pô, Escoo. Tu tem um passe alto. Ótimo, cara. Vamos. Cristiano Ronaldo. Coloca aqui. Vamos. Aqui. Tá difícil entrar hoje. Tá difícil entrar essa bola. Tudo que eu faço dá errado. Vi errar. Bora. Salva essa partida. Empatamos. Tomara que agora o cara não chute do escanteio e faça um gol. Tirou daqui. Nossa. Vi errar, cara. Que burrada. Vamos. Bora. O Menig. Ah, Cristiano Ronaldo. Vai pro outro lado, né, cara. Vai pro outro lado. Vamos. Cristiano Ronaldo. Gol. Dá virada, ó. Vamos. 96. Bora. Virada. Tá aí. Só espero que o cara não derrube a partida. Vamos. O moleque vai encerrar a partida, velho. É sério isso? Encerrou a partida. Agora vamos ver quem é que vai ganhar. Ou anular, né. Porque, cara, sabe como é nesses caras? O cara, além de ter muita sorte em fazer uns gols nada a ver, quando leva virado ainda faz isso. Que maluco safado, velho. Você venceu. Merecido. Ok. Vamos lá. Ganhamos aí. Quase que recuperamos nossos pontos. Já faltou dois. É isso. Conseguimos ganhar. Parabéns. Você completou o desafio 2. E a gente consegue ganhar desse maluco safado. É isso. E conseguimos aí jogar com 4 zagueiros. Foi legal. Hã. Cara, eu não tô acostumado a jogar com 4 zagueiros, não. Mas a gente conseguiu. Empatamos uma e ganhamos a outra. Apesar do cara ter feito... Na segunda partida, o cara ter feito uns gols bem estranhos. Mas é isso. Conseguimos ganhar. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Fala aí o que vocês acharam da minha zaga. 4 zagueiros. Eu acho que eu não vou usar isso direto, mas, cara, tá aí uma sugestão. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.